Oi pessoal, olha nós aqui de novo, olha nós aqui de novo, para mais um rodeio de Guaraçaí, graças a Deus, mais um rodeio, mais um rodeio, graças a Deus. Ô pessoal, se vocês gostarem aí do rodeio, porque eu tenho certeza que é bom, que é a seleção brasileira do cutiano, né, seleção brasileira do cutiano, os calvois são bons, os calvois são bons, tá, a tropa também promete muito, tá, a tropa promete muito, então, nós vamos lá para Guaraçaí, Guaraçaí, São Paulo, positivo? Vamos lá ver o rodeio em cutiano, rodeio em cutiano de Guaraçaí, se vocês gostarem do rodeio, vocês vão lá, dá seu like, se inscreva, compartilhe, não deixa de se inscrever e compartilhar, ajuda aí, você que gosta do cutiano, tá, ajuda aí, se inscreva aí no canal, deixa seu like, é, comente, tá, comente, ajuda a gente aí, positivo? Não deixa de, 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 de dar seu like, comentar não, tá, e diga de onde que você está vendo o rodeio, positivo? Vamos pra lá, vamos pra lá. Boa noite pra todo mundo! É sexta-feira a partir, tô indo pra balada, tá, bonitinho? Cara moçada da Profogos, muito obrigado, pessoal da RT, boa noite, Ana Cláudia Madrinheira, boa noite, Ana Carolina, boa noite, a seleção brasileira do cutiano, boa noite, meu amigo galego, Fernando, boa noite, meu amigo espanhol, em nome dos dois irmãos, boa noite pra todo mundo! Boa noite, Eugênio e José, vamos pra segunda noite, meu amigo! Boa noite, palito, vambora! Vambora, boa noite, meu amigo Wagner Freire! Boa noite, palito! Vamos embora, começando com a primeira da noite! É pra quebrar tudo, é pra chegar, com a nova galera, tá, muito obrigado a presença de todo mundo, muito obrigado a galera daqui, a galera da região e as porteiras! Desse lado aqui é pura polpa, agropecuária, filmare, e do Luiz e a Marira, falando certo, né, tá, 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 e do lado de lá, é do pessoal da Conquista Imóveis, Alunei e todo mundo! Azevedo Ferro e Aço, Prefeitura Municipal, muito obrigado, aqui embaixo, é da Câmara Municipal, boa noite, Silvanei, boa noite, Marcelo Araújo, vem João Carlos Lopes, ele mora na cidade de Tupaciguara, Minas Gerais! Válido! Válido, amigo, galego, alô Fernando, essa vai lá pro Ricadinho, o Ricadinho, lá do Pesqueiro, um abraço, muito obrigado, a turma dos camarotes, muito obrigado, também, bora, gatinho! Pai, saudade, pai! O Soberato Valver, muito obrigado, RT, áudio, bonito, bonito, Eugênio e José, tá, bonita a festa, é rodeio pesado! A Ana Cláudia tá ali, como é que tá, hein, tem mais audiência da Cláudia do que a Ana Castela, hein, gente! Arroba Ana Cláudia Madrieira Tá todo mundo lá Vai pra galera de Minas Gerais também O cavaleiro é de Tupaciguara, João Carlos Rop Calico, fala o bababá Quando é sexta-feira eu não falo o blá Aô, paixão, hoje a cama encosta no teto E o teto encosta no chão Saudade, quanta saudade Aí se usa tudo por ali Chivanildo Alves Rocha Festa grande, tem a seleção brasileira Tem os grandes do Brasil Ele vem lá de Pedranópolis É na lamparina dos dois irmãos Cavaleiro de Veracruz Do teu lado direito, do meu lado direito Muito obrigado a presença de todo mundo Quanta gente na noite de hoje, prefeitão Olha só, prefeito Ayrton Gomes No portão da conquista em Góveis Muito obrigado O cavaleiro mora lá em Pedranópolis É o seu de gineteada dos campeões A seleção brasileira Vem de semana que eu rodeio em carreira Aí, o Palmeira aí ficou na categoria Ficou bonito É a tropa dois irmãos no Brasil É, bem bem É a contra a lamparina Brigada espanhol Grande espanhol Foi campeão em Barretos É o seu pequeno Ele tá lindo É o divaninho do Alves Rocha É a contra a lamparina É a primeira da noite, Eugênio e José. Começamos bem, política, modalidade cutiana, fazendo um bom trabalho ali. Ele erga a mão aos céus e agradece, porque foi uma montaria muito boa, na modalidade cutiana, como a gente fiz, nós fizemos ontem à noite aqui, ele segura na rédea ali, no ferrinho, faz um pouco mais de força, mas ele sentado, ele vai administrando e puxando a escora. Então, a escoria durante 18 segundos vai ser avaliado. Como a Prefeitura Municipal, Ayrton Gomes, obrigado, patrulhamento na Polícia Militar, a equipe médica, a viatura de pontidão, estamos em Paraçaí, em mais um ano de grandes emoções. 84 e 75, é a nota! Um bom animais, vambora! Tá tudo pronto por aqui, do lado direito, contínuo! Eu nasci numa data feliz, eu nasci numa data feliz, bem depois do dia 16. Aqui nós estamos, criança, aqui tá na festa, quanta criança bonita! Muito obrigado, amanhã é dia das crianças, amanhã é dia da mãe padroeira do Brasil, todos os dias, todos os dias! Amanhã é aniversário de Guaraçaí, pro Mãe Henrique lá de Valparaí. Valparaíso, viagem pra Mato Grosso, é tropa do galego, cavalo turmante, cavalo turmante, de Valparaíso aqui na região, abraço pra todo mundo de lá, a galera de Mirandópolis, a galera do Aliança 1, do Aliança 2, do Aliança 3, alô Leandrel, anda lá pra turma boa, toca pra nós! Alito, como tá o coração? Tá que nem GPS na estrada de terra, ou é barranco, ou é buraco, toca! Aguenta, coração! Aguenta, coração! Hoje eu cheguei novamente! Tá tudo pronto, bota na ponta da guia! Tá ali Bruno Henrique lá de Valparaí, juntado no do Broto, é da porteira da Ferro e Aço, muito obrigado lá todo o pessoal, a turma lá no Azevedo, Ferro e Aço, nosso abraço, muito obrigado a todos, todos, todos os patrocinadores, tá tudo prontinho por ali, é o cavaleiro que vem de Valparaí. E aí Eu fiquei passeio da noite, não faz mal esperar, eu consegui. O Ricardinho tá aí, galera. Ricardinho tá ali, manda lá pra ele. Tá tudo grotou, Bruno Henrique. Não parem junto aí, a turma de morotinha do Sul, a Brancoteira vai embora, vai embora. Cuidado agora, Bruno Henrique. Cavalo e turbantilam no canto, segura a prião. Que que é isso? Que que é o corpo legal? É o gênio, ele é um gigante, ele tá com o ombro amarrado, mas ele saiu, Bruno Henrique, lá de mal paraíso, no turbante do galego, fala pra nós. É pra ler, você vê que, como você frisou aí, observou, ele usa ali, com certeza deve ser luxação, tá com o ombro, com a tibóia ali, ele vai fazendo um trabalho de esporte. Olha como o canibal tenta, quando monta no ferrinho, é muita força. Olha como o canibal joga ele na frente agora, tenta ele tirar ele do assento, mas se você é dado 18 segundos, será avaliado? É o emocionante Godiano, com camarote 7, a JNA Pecuária, Rogério Caboclo e volta lá Ranto Palito. 7, 39,75, é a nota? Muito obrigado. João Carlos Sete, eu quero aqui aproveitar enquanto os animais estão na pista, pedir aqui para os peões de rodeio, pedir para todo mundo fazer uma homenagem a todos, aqui nós, a família do rodeio. Grava aí, Chuchu, por favor. Hoje, nós acordamos com a notícia, o Luciano de Oliveira, que é velho de rodeio, que nem eu, sabe disso, é o gênio. Chuchu, que me falou hoje cedinho, ele já vinha meio perrego ao tempo, o grande Luizão Preto. Alô, Luizão! A você, a toda a família, o Kiko, o João Rafael, ele já vinha meio perrego, é um cara que teve uma participação na história do rodeio brasileiro, da cidade de Cosmorama. Grande abraço à família do Luizão, de você nós vamos guardar saudade, a equipe, a tropa vada, a piedade, alô Luizão. O nosso abraço, vai lá com Deus, meu amigo. Muito obrigado, meu Luizão, por tudo que você representou para o rodeio brasileiro. Um abraço a todos, todos nós do rodeio brasileiro. Dando um abraço ao grande Luizão. Nosso abraço, meu Luizão Preto. João Carlos Gópez abriu lá de Tupaciguara, tropa do galego ali. Alô, Luizão e toda a família na Tavala e da Piedade é pra vocês. Cavalo duro, cavalo abalo, tropa do galo, tropa do galo, tropa do galo, tropa do galo. João Carlos Gópez de Tupaciguara, Minas Gerais. Chegou as madrineiras, cavalo abalo do galego, que leva a tropa pro Brasil inteiro, representando o Guaraçaí, Eugênio. Um bom conjunto, porque na modalidade cotidiana, além de esporiar, tem que ser sincronizado e espora alta. É assim que os juízes observam, como também a desenvoltura do animal durante os oito segundos. Os pulos aplicados, as dificuldades, e ele vai controlando, você vê que ele saiu esporiando bem durante os oito segundos, os juízes estão de olho, vamos ver a nota. Tomite bonas esporas com a casa de imóveis Guaraçaí, o trabalho do Luiz e a barrilha. Obrigado, F3 Agropecuária, Fiumari, e a nota chega com o meu caro. 86 pontos e meio. Muito obrigado, Conquista Imóveis, a mais tradicional imobiliária da cidade, sinônimo de confiança e credibilidade. Na hora de comprar ou alugar o seu imóvel, seja ele, Urbano Rural, fofin com a gente. Um grande abraço, a Larissa, a Gabriela, também o Matheus Fiumari. Conquista Seguros e também Conquista Imóveis, todos eles, sob a supervisão do grande amigo Ney. Quero mandar um abraço também à Dona Jo. A Dona Jo, ela é da casa de imóveis Guaraçaí. Ela é mãe da Tamir Scaldato, que é a rainha da festa. Alô, Dona Jo, um abraço. Ela é irmã do Ney. Toda a família, o nosso abraço. Muito obrigado. Tem gineciada pronta, Bruno Luiz de Lima. Palito, você apaixonou de novo? Nascido, crescido, desmamado, emagrecido, engordado, apaixonado. A todo mundo que tá acompanhando através do Atlantis. É tropa, dois irmãos e a outra vitrine. Ele já foi campeão de alguém, já quale um, nem cotinho, só pelo do turbo. É o Bruno Luiz de Lima, é tropa, dois irmãos do Brasil. Saudade, paixão, eu era o soledão, suspirando em vão. Ô, saudade de alguém, mas hoje eu sei que ela não veio. Eu nada debaixo desse mundo, infumaçado, que levantava poeira. E agora, graças a Deus, tá tudo molhado, tá tudo pronto. Tudo Luiz de Lima, lá de Piracicão. Aí, dá pra chamar? Nascido, crescido, tô demais, apaixonada pra ponteira. Aí, bora, Bruno Luiz, Bruno Luiz. O joalinho, a vitrine. É tropa dos dois irmãos do Brasil, na classe. É a seleção brasileira do futebol. Prefeitão Ayrton Gomes. O povo daqui merece tudo, tudo o que tá acontecendo. Eu gire o José. E como é bonito, Palito, ver o povo acompanhando as montarias, o pessoal que gosta da montaria, do rodeio. Chega cedo pra acompanhar. É a seleção brasileira do cutiano, os melhores competidores do Brasil. Selecionados para estarem aqui e fazer um bom trabalho nesse público apaixonado. Aguardando nota. Com a COFEP, a cooperativa agrícola Murbach, a CV do Ferro e Aço. E também nós estamos com a vulnerária Guaraçaí, Sistema Preveiro, Cardassi. Nota 82.25. Tá trabalhando sossegado, Eugênio? Não tô trofelando o C. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então tá bom, toca, vai ver. Palito, fala o bababá. Acho que eu vou pregar tua língua no fundo da gaiola do periquito, viu, Piazinhos. Você já chamou eu umas cinquenta vezes. Quando eu tô na véspera do dia da criança, eu não falo blá blá blá. Mandarei para vocês, de Léo Canhoto, migalhas de amor. Lindo margulá lá de faxinar o estado do Panamá. Cavalo herói, tropa do galego, ele foi campeão em Porto Irandaba, em Veracruz, também Londrina. Alô, galera de Mendonça. Ê, Juliano Oliveira, o Álvaro. Alô, Tatinho. O Tatinho tá emocionado, chuchu. A turma boa de lá de Mendonça, um abraço. A turma boa lá de Sabino, um grande abraço a todo mundo lá de Sabino. Vai ter festa de vinte e quatro a vinte e sete. Alô, Dinho, tinha o grande prefeito. E agora o vice dele virou o prefeito pra próxima jornada. O grande Fernando, um nosso abraço, muito obrigado. Tá tudo pronto. Lindomar Goulart. Foi com todas as forças que eu tinha. Foi com todas as forças que eu tinha. Dizem, meu amor. Cadê meu amigo Leandrão? Cadê a Maria Fernanda? Ele já chegou por aí hoje? Cadê o Pepa? O Pepa veio? Cadê o Pepa? Eu não vejo a turma lá. Tem luz aqui. Alô, Leandrão. Abraço, muito obrigado a todo mundo lá do MF. Grande abraço a turma que manteve nós informados durante e durante o ano todo. Grande abraço aos amigos de verdade. A turma boa lá da churrascaria Boi Gordo. Grande abraço a nosso amigo Ricardo, que é o grande gerente. Ricardão lá lá de Joaquim Távora. Grande abraço a ele. Terra do Caju Velho. Lindomar Goulart lá do estado do Paraná. O herói da tropa do Galego e do Fernando. Tá no cló que falou. Tá no cló que falou. O grande Marcelo tá aqui. Lá embaixo da nossa amigo Xumane. Lindomar Goulart lá de faxina ao Abril. E a Joaquim da conquista em Móveis. Porceira da conquista vai de Domar. Cuidado agora de Domar. Puxou de novo. Rodou ali, rodou ali, rodou ali. Espetacular. É o Paranáense. Lindomar Goulart lá de faxina ao Crafalorói. Tropa daqui do meu amigo Galego e do Fernando Eugênio. Mais uma parada aqui em Guaraçaí. Nós estamos ali no julgamento. Olha só, Palito. Um peão ex-competidor de touro julgo cutiano, que é o Silvanney. E depois o Marcelo, que é o ex-competidor, vai lá pra ajudar o touro. Quem conhece, conhece. Quem conhece, conhece. Tá aí mais uma parada de oito segundos aqui em Guaraçaí. Aguardando nota no sistema de mag. Vamos degostar a cerveja Império. É puro malte. É saborosa. É indiscutível. Oqueio com o MF Meiglos. É o NET. Frigorífico 3D. Volta o palito. Nota. 83 pontos e meio. Ô Wagner, tem patrocinador na lista, tem tropa na pista. Pode falar mais, hein? Pode falar. Ok. Eu tô aqui ao lado do meu amigo Luciano de Oliveira, que já tá avisando que não vem. Campeão de Barretos, vem. Tem três ou quatro aqui, campeão de Barretos. É o Alívio Vezo Júnior de Piracicaba. Cavalo Jean Verdeiro. Tropa dois irmãos do Brasil. Bicampeão de Jaguariuna. Bicampeão de Cajamar. Bicampeão de Inocência. Bato Grosso do Sul. Bicampeão em Leme. Em Divinópolis e campeão de Fernandópolis e Barretos também. Alívio Vezo Júnior. Lito. Oi. O lugar pra dar unha bonita, hein? E o que que tá acontecendo com nós? É faita de ficar sozinha sem ninguém. Aê. Foda boa. Bateu a mão lá dentro do malai. Toca a gaita. E a gaita. Carapulto, palitão. Oi. 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 Vai pras filinhas do Ary. Vai pras filhas do Ary. Tem uma de dois anos, uma de seis. Um abraço pras meninas filhas do Ary. Você lembra o nome delas ou não, Aba Cláudia? Segura aí, chuchu. Como é que é o nome das menininhas lá? Essas são famosas. Fã danda. Bacláudia. Vai pra aí. A Lorena e a Luísa. Abraço. Muito obrigado. A Núñezo Júnior do cheque, atendo dos dois irmãos. Eu penso em ti, amor, eu penso em ti, amor, somente em ti. Não tem que pular fora, coração velho, que nós também agora saímos. Quando a noite me dar calma e fria. Alô, turma boa lá daqui da Ana, alô meu amigo Barão, alô Jão Téus, alô todo mundo lá no Mato Grosso do Sul. Grande abraço pra todos vocês, a turma boa, agora no tempo das águas vai ter rodeio lá no Mato Grosso do Sul. Alô, galera lá da Rondônia também, sertanejo em Caipira, Adalberto Feliciani, o grande Renan, é pra vocês, é pra todo mundo, alô, é pra todo mundo, tá no troque, alô. Agora Alí Pio mesmo abriu, viajou, é o jogadeiro, cuida, narizinho, puxou, ele é campeão de Barretos, ele tá embora a sair, olha o show, a classe da seleção brasileira do Coutinho. É por isso que nós estamos falando de seleção brasileira do Coutinho, vocês viram o currículo dele? Campeão de Barretos, de Americana, dos maiores centros de montarias e cavalos do Brasil, e ele é o atual campeão nacional pela Confederação. Olha como que ele trabalha muito bem as esporas durante os oito segundos, fazendo aquilo que pede a regra, experiente, completa a montaria e será avaliado. Consuma saúde com uma pura polpa, 100% natural, a Proagro, produtos agropecuários. E aqui nós estamos com JK, compra e venda de Apagaixo, anota o gênio. Oitenta e seis e setenta e cinco e a nota. Oitenta e seis e setenta e cinco e a nota. Ele vem no cavalo independente do galento. Já foi campeão de Colorado, de Patos de Minas, de Auriframa. Lá de Pombéia também é o Diego Manoel no Pioveseiro. Aô, mundo dos avanços. O silêncio é meu amigo, a saudade é minha. Mil novecentos e setenta, toca de agora. Minha casa, o silêncio é meu amigo. O silêncio é meu amigo. Tá podendo beber ou não, galera? Tá podendo beber? Tá podendo então, a nossa parte. Eu quero conversar com a turma dos produtores de abacaxi, expositores. Olha que nós pés bem bons, já tô andando de Uber mesmo. E o Leandrão, quem sabe eu fico aqui até o dia 20, o dia da cavalgada. Ele vem ali. É o pessoal lá da Conquista Imóveis. Muito obrigado mais uma vez. A Corteira da Conquista, azevedo, ferro e aço. Prefeitura Municipal e Câmara Municipal. Carvalo em defender. O silêncio é meu amigo, a saudade é minha amada. Tenho bonito, eu não sou quem vai abraçar comigo, tem que ser por amor. Minha cama sem colchão, minhas noites mal sonhadas. Minha cama sem colchão, minhas noites mal sonhadas. Como que ele trabalha, como que ele sobe alto e tenta tirar o peão do arreio. Mas ele experiente. O cutiano, quanto mais sentado você fica, mais você consegue espolear. Você vê que o animal mudou de direção, pulou alto, mais explodido, rodou. Mas ele não desequilibrou e completou os 8 segundos. E vai ser avaliado. É, o cutiano, com a participação da Rose, abatiu o Soji, presidente da Panji. Parabéns, Guaraçaí, 70 anos. A maior nota até agora, 87. Posso, Palito? Oi. Utilidade pública. Tem muita criança com o pescoço, com a perna, encostado na arena. Os senhores pais, muito cuidado. Porque todos os peões estão segurados. Então é muito perigoso aí. Tem muita criança com o pescoço, com a perna, com a perna. Por favor, tome cuidado. É perigoso, garota. É perigoso. Obrigado, Eugênio. É perigoso. É perigoso. Assiste o seu Chico. Obrigado pela presença. O senhor só está mandando o senhor José da Trigo. É isso? É isso. Grande abraço a ele, que é amigo do senhor. Muito obrigado. Mandar um abraço para a turma boa lá de Morutica do Sul. Alô, todo mundo de lá. Meu abraço a vocês. De Morutica do Sul, a turma da região inteira. Muito obrigado. Vem mais um campeão de barretos. Aliás, ele é bem campeão. É o Pingo, reposta da moda da Chica Manica, chuchu. Chica Manica, filhado, velho, bandido. Morena, letaca dessas, tempeito, tempeito. É o Pingo na proeza dos dois irmãos, Fabiano da Concezão. Olito. Foi campeão em barretos 2012, eu estava lá em cima do lance. Em 2013 também. Campeão de Fernandópolis, de Cajamado e Colorado, ele é bem campeão. Ele é bem campeão de Turama. Bem campeão, eu já falei de Fernandópolis. E Campeão de Aparecida do Tagoado. Fabiano da Concezão. Fica Manica, filhado, velho, bandido. Morena, letaca dessas, tempeito. A galera inteira de Guaraçaí, toda a região, muito obrigado a todo mundo. Na festa do abacaxi, a festa do pião de boiadeiro. A galera inteirinha por aqui, muito obrigado, muito obrigado. Fabiano da Concezão. Cadê o prefeito Ayrton Gomes? Eu queria que ele chegasse aqui no palco, aqui, pra dar uma olhada aqui de cima, na panorã. Eu quero o prefeitão Ayrton. Vem pra cá, pro palco, que eu quero te dar um abraço aqui na frente do povo. Fabiano abriu. Abriu a motelinha proeza dos dois irmãos. Vai valiando. É o Pingo. Ele é bem campeão de barretos. Ele traz no braço ali um lenço preto em luto ao seu amigo, que quantas vezes ele botou os carvalhos do Luizão, ele falou pra mim, Eugênio, faço questão do que você fala, essa montaninha vai uma homenagem ao Luizão e toda a sua família. E ele faz um grande trabalho, ele é atual campeão da Senara. Olha como que ele pegou um animal de excelência, se esporiando, fazendo trabalho, o animal escoiciando, fazendo toda dificuldade, com toda qualidade técnica. Valeu, Pingo, vamos aguardar a nota. Ô, Pingo. Já chegou, Palito. O quanto? Aí, você vê como que é as coisas, né? Ele falou assim, eu quero homenagear o Luizão. E lá de cima o Luizão falou assim, então eu vou te dar a melhor da noite. 88, 75 anos, Palito. Ô, Pingo, deixa eu aproveitar um momento. O que eu tenho de lembrança do Luizão, eu queria ter, foi no ano de 2001, chega aqui pra mim, por favor, segura aí pra nós, por favor, Silvanei. Chega aqui, você pode falar com a autoridade, você é o Pingo campeão de rodeio. As lembranças que eu tenho dele lá na casa do Romeu Neles, há um tempo passado, você conheceu ele há muito tempo, então, por gentileza, faça essa homenagem em nome dos peões de rodeio do Brasil, em nome do rodeio brasileiro, ao grande Luizão Preto. Boa noite, Pingo. Boa noite. Quero falar em nome de todos os competidores, tropeiros, todo o povo do rodeio que conheceu o Luizão. É, foi um cara, fez muito pelo rodeio, né? E tudo que sai do rodeio, fica por rodeio. Luizão, descanso em paz. Um abraço, muito obrigado. Eu tenho tantas boas, quando nós fomos num programa do Flávio Junqueira, ele falava o que é esse negócio de genética? Vocês estão loucos. Você lembra, Marcelo? E o que ele falava mal de nego ruim, lá do Eduardo Barbardado, e o cara, no tempo que ele bebia cachaça, eu só tenho as boas lembranças. Então, na vida, a gente deixa as lembranças, a gente deixa a nossa marca. O que o Tão Danidrete, ele é lá de Guarantã, é o Truquinha. Esse cavaleiro tem muitos prêmios, ele vem na Sapequinha, essa égua dura. É tricampeão de Colorado, tricampeão de Americana, tricampeão de Jaguariúna, tricampeão de Novo Horizonte, 74 carros, 29 motos, 9 caminhonetes. Aô, vou ficar sócia do homem, Leandrão. Olha só, tá tudo prontinho. Lilton do Oliveira, na Sapequinha, é o Truquinha lá do Guarantã. Lilton, como tá o coração? Nossa Senhora, tá sofrendo mais do que a mãe do Uriço pra dar cria. Toca a gai... Aô, saudade de alguém, mas hoje eu sei que ela não vem. Eu estou chorando, não tenho vergonha de dizer agora. Lilton, tudo bem, prefeitão aí? Como é que tá? Obrigado pela presença. Presidente da Câmara, obrigado pela presença. Tá aqui o nome do presidente da Câmara, nosso grande amigo, é o Francisco de Oliveira. Muito obrigado pela presença. Tudo certo, prefeito? Parabéns, muito obrigado pela festa em nome do povo do Paraçaí. Vamos soltar nós duas aí, eu quero bater um papo com o senhor. Curte a festa daqui, que o Truquinha ligeiro. Ele tá velho que nem nós, ele tá em cima do nosso. Curta o rodeio por aqui. Obrigado pela presença. Lilton do Lizete, tá ali. É a tropa, dois irmãos do Brasil. Que coisa bolinha, miragem, bambolê. O povo tá na festa, bambolê. Que coisa bolinha, que coisa bolinha. Prefeito Ayrton Gomes, olha só o que é fazer festa boa pro povo. Tá super lotado o recinto. Ontem tivemos shows musicais. Ontem nós tivemos aí Guilherme Benuto. Hoje nós temos a presença de Jade Jadson. Amanhã daqui um pouco vai ter freio de falar. Milton do Lizete, lá de Guarantã, vem na sapequinha dos dois. Tem amor que vai, tem amor que vem. E se vem, vai. Conectista imóveis, informou. Tá tudo pronto, mora ali. Milton do Lizete, na sapequinha, voltaram a botar na Guia. Tem amor que vai, tem amor que vem. E se vem, vai. E se vem, vai. Por favor, chega aqui, abra a volteira. Vai abrir a porteira, nossa senhora, tu que olha ali. A sapequinha é dura, ele é duro também. Ele dá o show. Olha só a classe de um... Hum, acho que não deu, hein. Será que deu? Sapequinha, sapecona, que é a guatura dos dois irmãos do Brasil. Uma salva de palmas. E o gênio comentar pra nós. Esse animal é o líder do ranking da Senado. Olha só a excelência. Não derrubou qualquer um, não derrubou o experiente Newton do Lizete. Você vê que no final ali ele acabou perdendo o equilíbrio. Aquilo que eu sempre falo. Mais uma vez, o sistema demais. Olha o trabalho dessa pequinha. A constância de pulos delas aplicados durante os oito segundos. Isso vai dificultando. E aí o Newton acabou se perdendo no finalzinho ali. Animal muito qualificado. Vendo a disputa de melhor animal da temporada 2024. Infelizmente, sem nota. Olha, palito, seja pra compra ou locação, conte com a segurança, confiança e experiência que somente a conquista pode lhe oferecer. Conquista imóveis. Quinze anos. Alô, seu c... Ele vem lá de Atalaia, Estado do Paraná. Cavalo ouro preto do Galê. Nossa senhora, eu jurei pra tudo, 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 tudo que eu ia vir e vir, graças a Deus. Nossa senhora da Aparecida, fala pra Santa Luzia. Dá luz pros meus olhos, pro tanto que eu sofria. Aí eu cheguei por aqui, fiz essa oração. Pra quem tá apaixonado, escute esta canção. Hoje o sol se põe um pouco mais cedo. No ouvido dela eu conto o segredo sobre meus sentimentos. A Aparecida, se eu encontrar o meu amor, eu fiz uma promessa forte. Se eu encontrar, mas de novo eu vou a pé pra Aparecida, Donora. Ele é minha mão cigana, que minha olha já não te engana. Eu conto tudo lá. Se eu vira o José, ele veio ali, foi campeão de Americana, de Humuarama, de Getulina, no Tabuato. Abriu, vai embora. Ela do Azevedo, Azevedo, aço ferro, abriu, viajou. Nossa senhora, olha ali, vai acabando com tudo. Se eu vira o José, a Cristo ouro preto do Galê. Chegou a Mastralda, informou o Palama, informou o André Zito, MS Borracha, informou fronteira agronegócio lá do Goiás, grande Rodrigo Márcia. Os campeões do Brasil, meu gênio. A modalidade que funciona é a modalidade de equilíbrio. E ele tem que estar esploriando. E observe que o animal, ele pode mudar onde eles são. Você vê que o animal vem na constância de furos. Agora, olha o porquê que dá agora ali, ó. Ele sai de baixo, tenta sair de baixo dele, mas ele não para de esploriar. Experiente, se ouvindo, completa os oito segundos e vai ter nota. 70 anos, é festa com uma entrada franca. Rodeio com rede multidrogas. A WJ Soluções em Pesagens. Eles todos vão trazer a nota no sistema de LED. 84 pontos e meio. Muito obrigado. Parabéns, Ana Cláudia. Parabéns, Ana Carolina. Obrigado, de Portereza. Nota da Noite. Olha aí, ó. Pessoal, pessoal. Vocês viram aí, pessoal? Vocês viram? Bom rodeio, hein? Bom rodeio. Bom rodeio. Cowboys são bons, né? Os cowboys são bons. A tropa boa. Narrador bom. Então, mas se tudo é bom, vai estar bom. Não é, não? Então, esse foi o rodeio de hoje. Lá de Guaraçaí. Tá? Rodeio incotiano. E se vocês gostaram, gente. Não deixa de dar seu like. Não. Não sai fora antes de deixar seu like. Se inscrever aí. Ajude a gente aí. Positivo. Ajude a gente aí no canal. Ajude o canal do véio aí. Expande aí. Positivo. Então, se inscreva. Compartilhe. Comente. Diga de onde que você está vendo o rodeio. Tá? Então, foi o rodeio de hoje, pessoal. Fiquem com Deus. Deus é bom a todo momento. A todo momento. O nosso Deus é maravilhoso. Jesus nos ama. Até o próximo rodeio.